Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereador Dudo Serve Festa confere o andamento das obras do novo complexo educacional iniciado com a emenda de um milhão de reais conquistada pelo vereador. Com a chegada dos dias mais frios, a Prefeitura reabre o albergue noturno para acolhimento de imigrantes. O Câmara acontece e que destaca o trabalho dos vereadores. Você vai conferir também a pauta da sessão camarária desta semana. E o boletim da Dengue registra mais de 200 novos casos da doença em apenas uma semana. A situação continua preocupante. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa, o seu informativo diário da TV Câmara de Tupã. O vereador Dudo Serve Festa foi conferir o andamento das obras de um novo complexo educacional iniciado com a emenda de um milhão de reais que foram conquistadas pelo vereador. O prefeito também participou da visita. As imagens são de Jonathan Barbosa. Estão em andamento as obras de construção da escola municipal Jardim Nossa Senhora de Fátima, que estão sendo edificadas no Centro Educacional de Tupã. Uma área de quase três alqueires adquirida pela Prefeitura no Jardim Piranga, entre as ruas Aimorés e José Bonifácio, vizinha ao campo de beisebol. No local, a Prefeitura está investindo R$ 6,3 milhões na construção de salas de aula, prédios administrativos, pátio e estacionamento para os ônibus e veículos da educação, ginásio de esportes e até uma piscina. O objetivo é trazer para este local toda a estrutura educacional e administrativa que hoje funciona no prédio do Instituto Federal. Mas para que esta obra fosse iniciada, foi fundamental uma emenda conquistada pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches, de R$ 1 milhão. Nesta semana, o vereador esteve no local, acompanhado do prefeito e os técnicos da Prefeitura, conferindo o andamento das obras. A gente fez uma indicação para o deputado Reinaldo Augusto, de R$ 1 milhão, para estar ajudando essa obra aqui do Centro Educacional, aqui no alto da Vila Barca, onde é um projeto muito legal, muito bom para a cidade de Itupã, que o Caio desenvolveu aqui. E a gente, no Poder Legislativo, como vereador, conseguiu esse recurso, através da indicação de R$ 1 milhão, para quê? Para estar dando esse start inicial aqui da obra. E, claro, com a ajuda da Prefeitura Municipal, através do prefeito Caio, de entrar com esse restante, que é os R$ 5 milhões que faltam, para estar concluindo essa obra. Bom, a gente está feliz em poder acompanhar essa obra, essa obra que está a todo vapor. Algo que é muito significativo e importante para a administração e para a cidade de Itupã. Nós fizemos a aquisição dessa área de mais de 60 mil metros quadrados, onde agora nós estamos construindo 24 salas de aula e mais um complexo de ginásio de esporte. Então, essa primeira etapa, o recurso de investimento é em torno, é pouco mais de R$ 6 milhões. E é lógico que a gente sempre precisa de parcerias. Nós tivemos o vereador Dutzer Festa, que pôde, na época, junto com o deputado estadual Reinaldo Augusto, destinar R$ 1 milhão de custeio para a Prefeitura. E nós falamos desse grande projeto, ou seja, é um recurso que ajuda e muito nesse montante. A Prefeitura está dando esses R$ 5 milhões para interar os R$ 6 milhões de investimento, onde a gente está a todo vapor. E eu quero agradecer à Câmara, ao vereador Dutzer, que tem nos ajudado. Quando a gente fala em grandes projetos, nós precisamos desses parceiros que nos ajudam com recursos, com incentivo, com ideias, para que a gente possa proporcionar o melhor para a nossa população. Segundo um dos engenheiros responsáveis pela fiscalização e acompanhamento das obras, o cronograma estabelecido pela Prefeitura está sendo seguido e a obra deverá ser entregue dentro do prazo inicial de 18 meses. Nós vamos ter biblioteca, nós vamos ter sala de informática, laboratório, nós vamos ter a quadra, vamos ter a sala do Grêmio, tem o bloco administrativo. E essa estrutura aqui nós estamos aproximadamente em 15% de evolução, de 15% a 20% de evolução. A obra agora está no momento de estrutura e alvenaria e a parte de cobertura. Nós sabemos ainda que tem a parte de acabamento, que vai demorar bastante, mas ela está bem acelerada. A gente constantemente, junto com o Valentim, o professor Waldir, a nossa equipe técnica tem cobrado. A projeção é para que daqui a um ano a gente possa realmente entregar esse local, dar utilidade a ele e fazer com que as crianças utilicem. Com certeza, Rogério. A gente vem lutando aqui por Tupã, como vereador, e vendo essa proposta do Caio aqui, a gente viu que é magnífico o que ele está tentando fazer aqui. Com certeza vai conseguir, com o trabalho através dos vereadores, o próprio prefeito Caioque. E a gente fica muito contente aqui de estar visitando essa obra aqui junto com ele, Rogério. Com a chegada dos dias mais frios, a Prefeitura reabriu o albergue noturno para acolhimento dos imigrantes. Com a chegada do outono, queda nas temperaturas e noites mais frias, a Prefeitura de Tupã reabriu o albergue noturno para acolhimento de imigrantes. O serviço de pousada voltou a ser oferecido desde o dia 22 de maio e continuará até o dia 1º de agosto. Funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e das equipes de abordagem trabalham diariamente em busca da população que está nas ruas, a fim de orientar sobre a disponibilidade de um espaço para pernoite, convidando-os para esse abrigo, conforme informou a Secretária Municipal pela Passa, Thelma Tulim. Até 20 pessoas em situação de rua podem ser acolhidas todos os dias no albergue, instalado na rua Itapecuru, 925, próxima à Faculdade de Direito. A entrada é feita diariamente das 18h às 19h30 e a saída deve ser até às 7h da manhã do dia seguinte. Após o café da manhã, aqueles que preferem ficar nas ruas recebem cobertores. A Secretaria pede à população que, ao encontrar pessoas nessa situação, oriente sobre a opção de pernoite no albergue. O albergue é higienizado diariamente e dispõe de camas, cobertores, travesseiros e banheiro com água quente, além de alimentação. Vamos ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Itupã. Os vereadores Paulo César Soares e Lucas Atano estão solicitando ao senador Alexandre Luiz Jordano, à ministra de Esportes e ao prefeito, que viabilizem a celebração de convênio com o programa Segundo Tempo, uma iniciativa para incentivar a prática de esportes no país. O projeto tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida. A indicação foi subscrita pelo vereador Alexandre Scombate. O vereador Antônio Brito está solicitando ao prefeito, ao governador do estado e ao secretário estadual de governo e relações institucionais que procedam em estudos visando a inclusão do município no programa Meu Pet. A iniciativa tem por objetivo a implantação de um hospital veterinário público em Itupã para prestar atendimento gratuito aos animais em posse de pessoas comprovadamente de baixa renda e aos animais de rua, apoiando as ações e serviços voltados à defesa e saúde dos animais domésticos, incluindo consultas veterinárias, cirurgias, exames, vacinação, castração e adoção responsável. E você vai ver depois do intervalo a pauta da sessão camarária desta semana. O boletim da Dengue, que registrou mais de 200 novos casos da doença em apenas uma semana. É uma situação que continua preocupante. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto